Caramba, puxa a alb agora velho, no aquecimento é muito nerd Aquecimento é tão fácil, não, eu tenho um cara de outra Eu estou de novo agora, eu tenho um cara de uma pessoa que o teu cara Chega de uma pessoa que eu pedi Eu tenho uma cara de um cara de um cara, não é? Toma esse varadito! E ai, my friends! E ai, vocês tão muito quietinhos, velho! Fala oi pra mim aí! Oi, verde! Alô! Oi! Escuta! E ai, Ralf! Vou matar os caras aqui, deixa eles vim aqui, volta, volta, volta! Opa! 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 Ah, matei 3 ai! Boa clã! Boa clã! Boa clã! Boa clã! Tô nip, velho! Boa! Vamos ganhar, velho! Bora! Preciso ganhar a pontuação, que eu to me fudendo! Tô nip! Quinta a Xuxa! Vou testar o varadinho aqui já! Vai ser A! Vai ser A! Vai ser A, guys! Fica ai! O tapete! O tapete e um pro o Xuxa! Tapete, tapete! Dois bomb! Vamos verdinho! A! A! Boa! Avança, pô. Fiquei trocando aí não. Ah, deve estar Xuxa, velho. Bate o capete aí, velho. Lava na cabecinha aí, ó. Tira, caralho! O que é isso, velho? Ah, não, perdemos. Nada certo, velho. Esse é Clathos. Mano, esse DNR. Nossa! Era só ter parado e atirado no cara os dois se mexendo e errado. Essa granada não dá, não. DNR de ruim demais, velho. Puxou sozinho, você tá louco, velho. Tem smoke pro meio. Vai ser NIP, galera. Vai ser NIP. Vem com o Azul, vem Azul. Ah, porra! Troca comigo! Mais um, mais um. Entra no NIP. É D. É D, galera. Entra no NIP. Passa o CT já, viu? Uma HST. Forçou tudo. Que dor. Vai, Xuxa. Fica indo pra não dar nada. Quantas armas no arco, então? O que é isso? MF, tapete Ganhou uma K, hein? Que lindo, hein? Coisa gostosa É gostosa, ganhou uma K Tem que ser mais ligeiro, fica dois snip Agora vamos fazer dois Xuxa, vai M Vamos Xuxa, deixa o Rafa tapete Vai pelo meio não, o M Tá de AK Tem Xuxa O cara tava aí no MF, isso Dois Xuxa Ah não Caverna, caverna útil Caverna Porra Falta vira, né? Nada, faltou nada, esse traidor ali Não dá pra vir, dá pra uma Vamos pegar dois Xuxa, ó Vamos pegar dois Xuxa, ó O M Vamos dar pé pra mim Cara, meio AT, eu tô olhando só o campanário Mais um, mais um Alps Tira a cara, joga na safe Tira a cara, joga na safe Tira a cara Tira a cara Tira a cara Por que que tem dos três daí, mano? Ai, mano é três, três Xuxa Então vai Passou o 3D lá, mano O primeiro da construção O primeiro da construção Aí, velho, meu Deus Mirou os dois no mesmo lugar, foi mal Meu Deus Ave Maria, velho Era só cravar caixão e deu Porra velho Perdi minha AK Pode jogar ele rápido? Não, pode jogar ele, eu tô letão Não dá pra mim Tá Tá de drop? Não Vou jogar com essas armas aqui Pega no nilba ali Pega tapete Pega ali no nilba ali azul Ai eu te... Pega no nilba ali Pega no nilba ali Pega no nilba ali Fim Não dá pra mim Pega no nilba ali Não, tem um Xuxa Essa flecha me cegou, estamos mirando no tapete agora, de alto Tem aqui, Campanaro Mirando no tapete, M Campanaro Vamos fazer a mesma aí, eu deito ali e os caras vão comer eu e você mata MF MF Muito sério Com essa smoke é foda, o cara é de chufa Muito meado Tem meia, tem meia, tem meia Com banana Pega a Xuxa roxa, pega o tapete Passou o nip, passou o nip, mano Passou o nip Descubri Tu ta no arco Xuxa Meia, 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 meia Ta vindo, ta vindo Passou o nip, passou o nip Vendo bond Cara, a primeira do dia é foda, sem reflexo nenhum. A minha também. Vamos jogar até 3 horas da manhã hoje. Não tem uns 2 semanas que eu não entro também. Vou voltar com o Challenger OM. Tô no desanimação, eu fico tipo... 2 segundos. Rush B. É, a minha é dele. Pegou a AWP. O AWP e o AWP e o M4 no meu carro. Segura. Meu Deus, velho. Um 3D e outro banana de AWP. 3D de AWP. Já comeu já, viu? Banana não vai mostrar cara. Vem, vai, mano. Ai, isso é acerto. Nossa, era pra ter feito espetinho, viado. Isso é louco, eu minei uma pá de gente ainda. Pega o tapete lá, Tata. Deixa eu IB com o DNI. Não, fica lá, pai. Fica lá, tá suado. Só que eu passei e deu ruim. Vai lá, Tata. Vai lá, Tata. Vai lá, o cara quer jogar com você. Tá me dando certo. Pra quem tá jogando no cover tem que ter molotov, tem que ter tudo. Avança aí, não falei nada também, só avancei e pronto. Foi mal a minha. Ô Rafa, pega tapete avançado, pega pesada, dá pra você comprar pesada? Não. Não, mas pode deixar que eu pegue. Não, pega pesada aqui, ó. Avança aí. No tapete. Dá M4. Pega pesada aí na sua frente, ó. Tá aí, ó. Um tiro já era. Vou pegar na escada, vou pegar a campanária. Tem uma voz com a NG, velho. É o com a NG. É o com a NG. É só tu olhar o estilo de jogo igualzinho. Pina pra caralho. Só fica, não avança. Pina pra caralho. Dois mil. A AUG e AK. Tá tuas costas aí, hein. Cuidado. Pina pra caralho. Pina pra caralho. Pina pra caralho. Tá tuas costas aí, velho. Aí tá o pitch. Mata aí. Não. Tem que criar uma por virar no barragem. Vai ser B. Vai ser B. Confira. A gente tá avançado na árvore, velho. Tá avançado na árvore. Calma. Algo mesmo. Só vai ser oמ�. No ultimo. Pai a operareiro de 200 vai pegar uma porcentagem, cara. Vou pegar uma porcentagem aqui. Como é que a gaida amassou o cara, velho? O cara ficou com 5 de life Vou puxar a AWP meio aqui, velho Faz a flash M que você tá respawn e eu peço pro cara Aonde tu quer flash? No meio, no meio, pode banhar no meio, lá na longa mesmo O cara ficar cego eu vou matar ele Putazinho, você não comprou a granada, paizinho, aí tá louco, hein Foi pra comprar aqui, ninguém tinha comprado aqui Eu tenho 500 contas ainda, vou voltar Dá rato, dá rato Pega a newba ali, rosa Tem B, tem B Smokar aqui Deixa que eu dou back, deixa que eu dou back, tô de aula O cara tá cagando na smoke Ah, velho Vou guardar, vou 3D 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 4D 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 5D 5D Ah, e se eu não dei spray no cara, eu não sei onde eu dei não Vai comer mais um Ah, deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Achei que tu ia abrir comigo ali Calma, vamos fazer o 4B pra guardar essa up Peguei o primeiro Deixa eu ver, deixa eu ver Não, vamos todo mundo ver, os caras foram lá da bossa Não foram agora do meio Tá, pq Deixa eu ver o B com o DNR e o resto vai Não, vai lá, vai lá, vai, tudo bem Tá, faz isso Faz isso Faz de função Fica no bom, viu DNR Só com a face por cima, tá? Paz Tem um roxo, cara E banana 2 aqui maranhão, pra smocar você foi? errei a tira tem 2 mf 2 recuou aqui maranhão smocou o nip tem um só aqui maranhão beleza, vou lá, fica ai não esmocou vai ser lá, vai ser lá dá um tiro em vaso, dá um tiro em vaso confia entrou bem, tá xuxa xuxa entrou? entrou lá, entrou lá bom tem nip xuxa xuxa entrou bomb, eu acho entrou bomb, bomb e tira tira tirei 84 que tiro de off na perna não tomei nada de dano não tomei nada de dano matei os 3 ai ai do rs xuxa xuxa deixa eu ib lá de novo é que eu consigo segurar os cara na flash o outro cara ali não faz nada Tem que jogar com a flecha Jogar com o molotov Se vai fazer um pick avançado O dois que tá lá na B Tem que já tá com o molotov na mão Se o cara comer, molotov, esmolca e recua É, mas é o que eu faço Que nem eu errei, eu tiro Esmolca, molotov Esmolca, banga E volta e correndo Deixa o cara avançar Aí o outro faz a trade Vamo aí, guys Deu bom o pistol aí, viu? Deu Tem smoke pro meio? Bro and fire, smoke Vem, tomo, olha aí, molotov Fire on the line Cadê o meio, velho? Cadê o meio? Toma Não, já voltou pro meio, vai ser B, velho Deploiado, blast bag Matei, matei, tô cego Bucolipe Vai entrar pro chufa Ah Ele é correndo banana Ah, entrou chufa Só vai engordar, só vai engordar É um na banana Tão banana aí Tô olhando arco assim Tá, tô olhando, tô olhando a biblioteca, hein Não deixa morrer banana aí Tá, vindo aqui Ah, vindo aqui Ah, como caga, velho Tá, vindo aqui Tá, tá, tá Faz drop, eu Tô olhando Tô olhando, tô dropado, é um 4-1 Tô ruim Tô lento Oh, pesca não Que aí Pravou demais, velho Tô na chufa, tô com a arma na mão Pesca aí, rapaz Mas tão entrando já, velho Entrou lá já Tô chegando Tô chegando banana, velho Show no bomb lá Segura, segura Não morre Cliente Matei o C4, tá na piscina Tira cara Cara, não sei se ele tava lá não Bele Deve tava com a costa Não morre Não morre O C4, tá na piscina Eu falei Alguns tiros, nada a ver aqui no 3D e o cara não avançou, parou de plantar. Acho que o cara tá away, velho. Boa house, deixa eu voltar. Planaram. Fica parado, hein. Poxo, snip. Tem aqui, banana? Tem, tem, laranja. Laranja, laranja, tá tirando, velho. Por que que eu tô tirando? Olha, entrou a NIP, entrou a NIP, é um. Beleza. Amiado. Acosta a NIP. Que merda, hein. Se você virou o cara apareceu, velho. Vem pro lixo. O cara ficou com 2, velho. O freio é ultimo. Joga outro na B, velho, tá vendo? Eu vou na B lá, vai lá, Tata. Vai pro tapete. Deixa o resto nos bombes. Pega meu bomb aí, Verde. Só tem uma flash. Só tem uma flash, hein, Verde. Só tem uma flash. Smocou o Xuxa, mas não entrou meio. Pode smocar. Tá. Toma um HS. Toma um HS. Toma um HS. Tira a cara. Ah, deu um pezinho ali, Verde. Ajuda? Que cego, velho. Tem tapete, velho. Entra o Xuxa. Plantando aqui, velho. Tem um posta. O posta tá longe ainda. Nossa, que bala foi essa? Tu viu essa bala do cara pulando? Uhum. Porra, tirou 96. Vai, Tata. Abre o bomb, velho. Entra a Xuxa, aí. Vou bangar meio. Puxar os caras de série. Tem no bomb. Tem no bomb. E aí, velho. Ah, velho. Tava de lado. Segurei os dois da B, velho. Só plantaram aí tem tempo. Plantei pro Xuxa. Esse é o Rafa. Meio e biblioteca. A biblioteca é meu. Meio e puni. Tô comendo os bombes já, pelo menos. Tô comendo os bombes. Tô comendo os bombes. Tô comendo os bombes. Calma, calma, calma. Não dá cara, não dá cara. Calma, calma. Calma, calma. Ok, galera. Só vai. Só tapete. Vai, Tata. E vai de tapete sem parar, velho. Pega com a ala lá, Ralf. Vou bangar. Tá no carro. Só vai. Vou bangar. Ah não, não banga nada. Bang a costa. Olha as costas do tapete. O cara do Xuxa pode ter comido tapete. A gente tem que olhar as costas quando o Xuxa cair. Tá, comeu. Aí, Argon. Pô, me A2, velho. Tomar no c... Vou dominar o Banana ali com o Mugotov, não trava. Manda uma meia pra dominar o meio também. Cuidado também aí, só. O que é que é que é que é que é que é o Xuxa? O que é que é que é o Xuxa? O Mugotov é o Xuxa em um ponto de verão o Xuxa. O Mugotov é o Xuxa. O Mugotov no Limp. pegou a W hein mano um Xuxa calma o jogo, calma o jogo, montanha nossa a escada é do Xuxa você morreu ainda? aonde? a escada é do Xuxa na vida entrando no tapete de campanagem não vai tá avançado aí agora já pegou a kill é Tata seu game vai tá lá no nip o cara Xuxa, Xuxa cacou velho é o mais rápido isso aí se o cara tivesse avisado que ia rushar a mate tinha entrado o Xuxa com ele pois é jogou no solo o cara aí vai compra, compra, compra troca o K pro M ou o Tata cacau que dropado aqui velho não joga aí o cara pediu pra drop é um Xuxa é um Xuxa ah não aí não velho tirei a vantagem pra Tito tomou a bala ainda do cara ele agachou e deu um HS é sua, só vai é X5 velho, não ia tá só um no bomb tem que jogar junto velho Vamos smoke a Xuxa, compra mais smoke aí MF aí Mais uma baga eu comprei, né? Vamos comer com o LIT aí, né? Bagar, bagar Bagar, hein? Bagar aí já Aquele smoke não dá pra fazer, velho Eu desculpe Tinha três caras mirando meia, velho Não, mas aquela smoke ali não tinha Tinha a fresta embaixo O cara de cima pegou, o cara de baixo pegou E o cara do NIP pegou Tem que dominar a banana, tô com raio Ah, domina a banana que é round 2, hein? Tem que dominar a banana aí, guys Tô sem flash, velho Tô dominando Não, velho O cara tá de alto Como é que cego, velho? Vai entrar o smoke Smoke Dominado Smoke a o... Tem até uma smoke aqui sinistra Olha o smoke da banana lá, guys Só não morre, velho Vai smokear? É smoke claro de novo, é smoke claro de novo, realmente Entendido Todo barulho no app Vai, smoke pro caixão quem conhece tem aí Smoke o caixão e base inteiro velho, tá desmocado a base, não sei o básico ó o caixão também tá caixão ai ai, caixão é coisa que comer smoke velho tem que ser esperado que a smoke do caixão abri não, não, ela abriu, só que o cara comeu a smoke, entendeu? só que... primeiro que morreu, não deixou abrir a do caixão vou bagar a B, só vai, só ruxo velho tá bom nossa velho, eu sou o quarto da fila também hs eu era o ultimo eu não entendi a bang do cara depois da flash eu não trai agora mesmo não sei se eu acertei a flash não sei se eu acertei a flash tem que ser gato eu comprei marca O cara tá jogando direitinho e não vão dar cara Não, mas vamos pescar, vamos dominar o meio, o AWP vai mostrar a cara meio, a certeza Dominar com o parado também Com o parado toda hora é do cara Ah, sai daqui com essa porra dessa... Ah, sai daí, velho, tô de AWP, você quer pescar o cara de ZIG? Você nunca viu ninguém pescando AWP? Ai, velho, meu deus do céu, mano Tô vendo Tem dois aí, rush ou caverna Morto aí na Xuxa, morto na Xuxa Vai tomar no cu, mano Eu não sei Eu acho que nem maluco é melhor 20 segundos Ai, velho, que merda Não, pior foi só captar, velho Eu ia matar o cara no... 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 cara pulando, ela vai... Nós conseguimos dominar a campanara agora Dominar a campanara, né? Dominar a campanara, né? Vou dominar a campanara, vou dominar a campanara Meio, dois, um pro Xuxa e um pro Nib Vai dar puta, velho, me varou Xuxa Tem um banana, velho Eu não sou o que eu ganho, né? Eu não sou o que eu ganho, né? Joga junto, pra eu estar junto com esse cara, mano Você nego não banana, pô Você quer que eu ganho de fora? Ah, mas aí, joga os três contra um lá, mano Você quer ir lá sozinho com os dez? Eu não tô indo lá, eu só tô olhando o Costa, c... Tô com um de HP, vou fazer tirando aqui Tira cara, velho Tira cara, velho O tiro diabo e assustou o cara Ah, sim Dá um drop, dá um drop, dá um drop O host tem uma cara Hã, sim Tem que ir, tem que ir É um prazer rápido ganhando esses caras. Xuxa ai mano, tem um Xuxa e um em cima do tapete. Ah não véi, tem 2B véi, 2B, é A, vai. O bomb. P4 lá na banana lá, os caras pegaram já. O cara tropeu tiro lá. Já era, GG. Ela trolou pra caralho. Costa. A não ser porque eu coloquei, eu pensei que, nossa. 2x1 o cara quer trocar de arma. Vou chamar mais alguém pra jogar com a gente véi. Não dá pra jogar com handle véi. Fico puto com isso véi. O cara lá jogava até bem, mas ele... O cara o outro no sem braço. O outro sem braço. O outro sem braço. O outro sem braço. Quem entra em M. O outro sem braço. 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 Está lá. Eita, só falta você. Eu acho que é só mais dessa Fua Oi Eu quero pôr só maravilha detalhe o balão os de cima os brinquedos olha isso olha isso olha isso olha isso obrigado ok ok mais não 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 Ah, né? Tá de brincadeira isso aí, né? Tomou o bala. Perdi 5 pontos nessa. Overpass. Prepara pra perder 20 agora, se perder. Porra, tava mandando muita bala, aí começa a me estressar com esse cara. Perco o raciocínio do game pra mandar bronca no cara. Tá uma raiva nisso. Vou fazer uma dança aqui na base. Vem, galera. Vamos matar os boludos aqui na base. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Eu amo a 9-6. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. 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 Eita porra, os caras tão dando bagagem pulando velho, tá mais estranho esse jogo. é aí igual dá para dar as baleta voante boa só tem que pegar o time da eagle só oi não oi 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 E aí, beleza? Vamos aí Rocha, vamos aí Rocha O cara só vai, pega o cara da esquerda e só vai O cara é level 13, ele tá todo empolgadão Fiquei 13 Fiquei 13 véi Ele podia estar trollado né mano, só pra não ganhar 3x a 0 Então não vai ficar Ah, me barulhar Lá com o esquerdo que tem Hoje você não me escapa, hoje Ai errei Tem um level 13 lá, o cara tá... Tá falando oposta Tomei Tô bem Galera Alô É tapizinho B Pega o Ralfa Você já dá bem de alto Só pra vocês fuzir vai depois o amarelo comigo Como? Ah, tá só o armário Só um cara que tem um colete mano Tem ninguém entender fuzi Ah, tem sim, tem Tem não mano Não É... Vamos torcer pra CP esses recursos que a gente tá aqui Falar um negócio pra você Os cara não vai nem trocar mano Não precisa de colete Não vai nem plantar Não precisa de fuzi Hahaha Esse aí vai ficar 0 Barra Bissu É isso mano Ah O pessoal vai jogar uma O oi É? Vai jogar só essa hoje? Pô Voltei abrir a loja liberou O prefeito liberou Ah Vai fechar de novo cara Vai começar a morrer todo mundo Quando fechar de novo a gente fecha Ah Ah Mas só é mal Tem que trabalhar Quando tiver dinheiro vai viver como Não Por cima com o recurso mal Caralho Tem meio hein Passou o parquinho hein Vai ser legal Será que é no parquinho? Tem dois Nossa mano foi mal Três Parquinho três balão Errei Beleza Minha cara Relaxa É bem por enquanto Fundo hein Fundo Baguei fundo alto Baguei fundo 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 E a C4 Foi vista? É fundo mano Vem Vamos vir a C4 Pode vir cara Porra Nego dentro do plano já Não foi escondido É IT Pelo amor de deus Pelo amor de deus Achei que ficou muito exposto Você foi no bomba Você foi no bomba Tem nem caldo O time inteiro na mista Demorou demais mano O cara no rover velho Sério? Meu cara velho Mano eu to falando que é A Eu tenho que brigar com o cara Quantas vezes pra ele entender que é A velho Meu deus do céu Eu tô pegando a bomba Eu achei que ficou olhando eu morrendo Ou deixa você ligar até ver Tenta pegar alguém na zeus Estou provocando com 3 caras o cara olhando Ninguem essa pau mano Eu já rochei essa pau direto aqui ó Pegando a base tr mano Rua, rua. Rua. Pegando o caverna. Passando a rua. Passando a rua, cara. Calma, calma, calma. Banheirinho. Ligação, ligação. Fire junto, ligação. Eu tenho um cara a costa, vou esperar, mano. Dois lutas entrando. Vamo, Rafa, vamo! Meu Deus. Caminhão. Tomou a gaeta, mano. Boa cheira. Banco. Guardei. Sem saber, mano. Cuidado. Tá demorando demais, velho. O cara falou que tinha um costa na liga. Tipo... O cara tava comendo liga, velho. Tem hora demais. Deixa eu... deixa eu fundo aqui, Rafa. Ninguém comeu liga, eu tava dentro da liga. Eu comi. Liga a costa. Tem meio. Recuo, então. Flashman. Flowing a grenade. Vai. Quer avançar, mano? Dá um flash. Tem barulho de nada. Tá profundo. Fundo com a merda. Ofa. Oto beazão. Tá... Foda, velho. Banheira. Bob. Tá chegando. Perfeito Estou conseguindo acertar os cara, você não acabou. Falei, Falei, Falei. Falei, Falei, Falei. Falei, Falei, Falei. Só um, mano Tá foda, hein? As cara tá jogando com 4 faz tempo, tem um cara wade Resolva direto, mano Cadê os cara animado que tava agora aqui animadão, mano? Cadê? É level 13, né? Level 13 Os cara falou que ia meter, mano Tá mudo Não foi não Oxi, eu falei os cara, diabo Não foi não Ai ai Ai, mais pra lixo, velho, juro Nossa, velho, deu o estado aqui Muito pouco Tem meio Nada a ver Resolva tudo que deu Tem fundo? Ah, recorrei, velho Também, também, voltei Com a smoke baza Smoke baza Smoke baza Da escada Peguei um raio Acertei o pé de novo Dá pra picar de novo Ele tem que ir pra você, né? Você tá na água ou azul? Tá na água No pezinho aqui do fundo Fica aí, eu tenho um miaco Boa C4 tava pro fundo, boa Matou já era Matou vai ser Tá mais um banheiro, velho Banheiro? Banheiro Pode morrer, verde Ou azul, se o banheiro já era Trocou de arma na rua Pegou M4 Silenciador Pô, ouviu o que falou, verde Ouviu desse Ouvi barulho Descendo Descendo, liga Tô brincando Dá um tiro verde, confia A minha data A minha data Pode ser A, mano Não, tá aí, entrou É pro cimento Não entrou Não entrou Nossa, velho Nossa, velho Nossa, velho Puta que mole Enfinei tudo Tinha que tá comendo faz tempo Já tinha que tá comendo faz tempo Ah, me fez morro Comi o ponte, mano Fiz uma fladeira É fora Eu rouro muito, mano Quase eu treguei o round Olha a bird O cara mesmo parou, mano Ele foi pra frente Parou a Liga do Super G, mano Eu acho que ele espirou Bang, velho Trapou um barraço Não rolou nem um rush mesmo, pode ser agora Pega a rua aí, holandinha Eu vou pegar o Funda Ele voltava de sapão Laying down smoke Smoking Laying down smoke Recuou igual, ele tá amarelo Tem muitos caras B Puxando smoke ali C4 Vai pra onde? C4 Vai pra onde? Vai pra rua agora Vem olhar do bar Tá bom já Eu matei Farquinho Não liga Tô na rua Tá na rua Mira de AWV aqui Tô na rua Tá na rua Tá na rua Pasou você Entendeu Maneu f... Vem liga Abriu liga Mais. Alto enrola, que desceu. Só tem tempo pra ser... Tá descendo liga. Desceu liga já. Fica em cima de cima. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Fui pro fundo, tudo fundo. Sai agora. Ah, o que é isso? Acho que o cara guarda arma verde, viado. Ai, cara. Melhor por já? Melhor por. Colocando a arma, balanço. Colocando a arma, balanço. Colocando a arma, balanço. Colocando a arma. Colocando a arma... Não, mano. O que é que dominar aqui é algo. O negócio não sobe agora Tapa aqui laranjinha, aqui ó Entra banheira, entra banheira, entra banheira Flashback É o banheiro, hein Mente cego Liga, liga, liga Daqui a pouco eu vou precisar essa flecha Um liga e um canudo Já tá comendo Eu já Só marata verde Redondo Errei, errei, tiro Já era, já era Redondo ainda Redondo? Sim Pega a AWP dele Redondo? Tão, gente Duas AWP? Respawn o AWP Com a peça Não fica dois AWP lá não, desce sim, ué Chegando atrás Fio Fio Fechando a Flashbang Flechando acr Skill Que coee magic Que coeeation Criwa em um só Fechando o trem Ganga Pegou o fundo Foi eu Rua Tem rua Tem rua, Laradio A WP subindo pra pegar a rua Dois 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 Mais um Ta comendo Ta viado Tem um Costa Vou te montar Costa Você vai errar esse tiro que eu sei Pegar o resto aqui Classinha Lixo Entrou mirada Preciso trocar minha M4 Pra ela tirar Seu silenciado Daí ta uma barata agora Você liga a Ilareja Bocê Fogo Vou olhar o fundo Ainda deve ser focado, Jali Tem meio, meio Foi mal Faz um Faz um A Tava pra rua, toma gaeta Pode ser liga em M Tá tentando eu correr pro cara, o cara tá aberto lá Passei por aí, vô Beleza, local Aqui já, aqui é cimento Dois no cimento Cimento, dois Traz um Boa Cara não, mata ninguém, só eu pego as informações Tanto É mas esse é bom Dropa ai uma M4 Não entendi Dropa ai M sem silenciador Não entendi Dropa ai M4 Dropa ai M4 Dropa ai M4 Dropa ai duas Recuou Recuaram velho, não entrou Incendio Calma Calma Vou sair pra o fundo aqui e aí o café para mim aqui os montando ar Verde, não sei dela. Botei um fundo, recuei. Foi isso porque eu cheguei. Tem alguma coisa da rua laranja? Não sei, mano. Tem, acabei de escutar, tá no cantinho direito aí. Fundo, fundo, fundo. Fume ela já rua. Dois fundo, dois fundo. Dois fundo. Vou comendo. Tá aqui a SWAT. Boa calma. Só demorou um pouco. Tá aqui a SWAT e o cara entrando no caminhão. Valeu, valeu. É, um SWAT ali procurando na rua. Virado. Vou avançar o fundo aí com você. Quer avançar mesmo? Ah, os caras lá no parquinho. É, nóis. Boa lá. Pode pegar lá. Pode subir. Eu subi três já. Tô cego pra caralho. Nada mesmo. É só... É bem ali, é bem ali. Cimento tem. Tô cego. Só pra pra esquerda. Caralho. Caralho. Nossa, a mirada é alta e deixa o cara lá atrás. Boa. Cara, esse roxo aí é o cara mais inútil que eu já vi. O cara roxa nele ali e eu não tô ali, mano. Ele morreu na hora. Vamo no cu. Se eu dropava a bizonca. Eu já tava olhando game pra ele. Ele dropa esse projeto. Laying down smoke. Flowing flashback. Grenade out. Flowing fire. Incendiary out. Grenade out. Quando ele do expert. Ela savão. Pode subir todo mundo. Tem? Pode subir. Tem Liga. Tem Liga. Caramba, eu sou muito tupinha, mano. rebô. Recua. Recua Cavalô imageam com o amarelo. Eu, eu. Mas cê tô recuando. O Iron Head. Pera de SWAT, o Verde. Mais uma rua, mais uma rua, boa. Boa bang, essa não faz nunca mais. Fundo, 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 fundo. Passou a sua trela. Tinha com a tábua até descida. Arrasou? Só eu liga. Eu vi rua. Não, eu to dentro da liga. Matou a liga. Telou? Telou virou só. Dá pra rua aí. Pode subir. Você pode descer pro B, ele verde. Confia. Desce pro B, confia. Desce pro B, mano. Desce pro B, cara. 15 segundos. É a sua. Tô com medo da porra de jogar, velho. De dar a liga da porra, velho. Se é esse chuta que ele foi pra onde? Sapão. Sapão. Cocão, cocão. Desce pro B. Dá uma volta pra dar a porra. Deve fazer os amirados fodas. Perder porque tem moço. Se eu visse carro, tava no B. Plantadinho ali, sai esperando. Vai pro inferno, roxo. Desgraçado. Tô se mutava pra ter que puxar pra caralho. Deve ter que puxar pra caralho. Tô vejo o vídeo do jogo, droppando um Tek-9, mano. Tô vejo. Tô vejo 50 cortes pra seguir. Agora. Tô vejo. Tô vejo. Tô vejo. Tô vejo. Tem um cimento ai! Se eu comeu, comeu o B2! Cimento o outro! Calma, calma, calma! Mato o cimento! Isso ai! Tá bom, tá bom, tá bom! Boguei, boguei, boguei! Vira a cara! Cara idiota! Uhum! Uhum! Cone a essa área! Vira, vira, vira! Vamos lá, vamos matar! Dois bonequinhos, velho! Boguei, boguei, boguei! Canape! Cone a essa área! É! Tchau! Cone a esse! Tchau! 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 Eles voam aqui Ah, entrou A já Vieram duas B eu acho no rádio inteiro Flashbang Fecha a flash, que nice Nossa Fecha a flash na minha cara Toma no cu Depois é só repercutir Eu vou dar uma necessidade Eu vou dar uma necessidade Não consigo Coz, bateu Que isso Uma aula Meus amigos Uma aula Uma aula De defuse ninja Como assim Os cara passando Foi foda essa Ninja Level 3 Flashbang Liga 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 Bem na hora que eu desci Não é possi... Não é possi... Então liga Não é possi que eu não tem essa ponte Cuidado Tenta cimento Caralho Que medo Se posiciona melhor lá O... Ainda Virei? É É Tem que sair Ah por que? Tá doido? Não Não viu ninguém não Monta lá Nossa Monta a velha Que isso Que isso Caralho Estão fazendo Hold Mi BR Daí segunda Ele entra Fundo Ó Já é Pode subir Ó Ó Ó Ó Vem aqui ó Vem aqui ó Nossa mano esses roubos ficou ótimo É Chegando agora com a C4 mano ó Não planta Plantou? Ah ganhei Ganhou mesmo Balotovdinha que eu joguei lá Dois ninjas Vai fazer o que? Vai ganhar um Clutch 1 contra 3 Segura Vai fazer o que? É Morrer Vão tomar água Pelo amor de Deus Eu vou matar 3 aqui no cimento Depois vocês morrem aí pros cara meio Ó Meio Tô morrendo Tá recuando rua Flora Fodido Vou tocar com a C4 Olha o cara morrendo aqui nesse Não Não come com isso ai Mas louco, como assim mano, morreu? Digação, lixeira Uma balança, você tem a balada Affirmative Acaso trolou É, mas eu trolou No caso do bomb Calma, tem 50 segundos, calma Calma, ela tá dando a cara de água, gente Caminhando Recua Não vai ter um ligado só marcando só a água 11 bala A gente fez a boa, só a ruta aberta Ah não Onde é que o cara tava? Tô tóxico Meu Deus Olha o tóxico Na hora que eu Na hora que cê tomar hs, eles levam Conseguir, né? Não, não vou dar platanos Alguém na liga aí Pra que? Fala Pai Pai era Pai na puta, tá matando a velha placa Ó, dei, dei, dei dois tiros nele Um tiro de dois matar, moleque Mano, é só andar junto, velho, que pelo menos tira as armas. O preço da K podia baixar também, né, mano? Ah, a mais parte do jogo devia aumentar. Aí o ECA ia ser a K, velho. Tinha que ser 2 em 200, vai tomar no cú. Essa arma diz terrorista, aleviada. Caseira. O cara tava avançado, tomou a HE. O cara, já me ensina a fazer isso. Acertou, não. Aí no meio do round, sua arma emperrou. Ó, o cara holdou aqui, mano. Vamos tapar uns 3 gols. Como assim, mano? Onde vocês perderam a C4 na liga? Eu não sei sair daqui, ganho. Bugam essas armas tudo. Se você não bugam essas armas, eu fudeu. Essa arma é preso. Ah, o cara tá na liga, velho. Ah, é pra ser nossa, né, cara? Pode ir mesmo, vai lá, hein. Tem uma alpa aí na porra da banheira. O smoke não pode ser caminhão nesse round, velho. Pode estar na smoke do caminhão, velho. Pega a bala aí. Tem que limpar o caminhão nesse round. Ele tá jogando de rapa, hein? O Rafa Ah, eu tinha uma moça que eu perdi Eita, você é linda Peraí o Rafa mal, o cara tá mostrando a cara Ah, eu fui mal, o pessoal meia aqui O cara da Argon tá até em fazer uma lotof Como é que ele te segura? O Rafa O Rafa Uma água, mano, água São dois Água, guarda Tô na fundo já Fui Liga, não tem nada Lá no fundo lá Matei, tem um branco Volta, 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 vou abrir aqui pra nós Bem que eu vou abrir, bem, bem, bem Tão virando Tão virando Smokou o alto, né, mano, nem mirou Tem um do ar, zero Smokou o pezinho, velho Aguando a bomba O que foi plantado? Fernade A água Ah, mano, só matar ele, verde O verde, o verde tá tão aberto, cuidado O verde tá mó longe, tá aberto, C4 Não, C4 tá fechada, de nada Meu Deus O verde tá jogando com o level 12, 10, não é possível Que pior que não É uma hora já pode, né, velho Vou dar sapão lá, mano, ver se tá na cara com o fio Rush e liga, rush e liga, rush e liga Recorre, rush e liga Ok, vale que era ali Matei o laranja, puta que pariu Mais um ali, mano, maquiado Em cima ou embaixo Ah, fez vergonha difícil Deve tá na C4, geralmente tá na C4 Onde é que acontece isso? Vai onde? Ah, só morreu com a C4 Puta que pariu Olha o tóxico aqui Quem morreu morreu aonde? Tá aqui, ó, com saída Pegou a arma Pegou a arma Pegou a arma Mano, Bison tá no meta, hein Bison é boa, pô Eu sempre gostei da Bison Mano, P90 é muito bom Os cara atualizou a porra da P90 Certeza, drop É... É... O Tapu não é tão... o Tapu não é tão... o Tapu recorre muito bom, mano, cê é louco Calando aí, véi Ah, mano, eu mirei o pezinho Os cara tá da pezinho, três horas atrasado Vai tomar no cu O cara tá bom, ele aqui é bom, tá? Ai. Tem três, baby. Um na água, um com saída e um sem saída. E o sapão, esqueceu? Ah, eles andam, né? Sai fora, você falou tava, não falou tava. O que você estava de hack? Não, não tô. Sub, o boquete, focou e pede moleque. Só é fundo e focou. Acabou de limpar o fundo com a decora, então já sabe. O que esse cara está se preocupando? O que esse cara está se preocupando? Não, tá bugado a parede. Ali não caminha, não. Mano, nunca smoke a papelotar, o bogo é feio demais, viado. Smoke a explota do outro lado. É verdade. Mas não tinha tempo, não. Olha o chão de foda aqui. Vai forçar, mano? Vamos deixar fundo e foda-se, velho. Sem parar, velho. Cara, duvido. Primeira banca que você volta, vai, certeza. Não, não, longe bem. Grenade! Só vai, só vai. Ligação, mano, que é doença. Opa, então corre, então corre. Tem dois up. Deixado vai para nós. Só vai. Eu pego outro cara contra ali. Fogo. Fogo. Tem banheiro, ó. Fogo. 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 Eu já abri contigo, né, velho. Não, você é louco, cara. Mas você não abriu porque você não atirou e eu tomei de costas. Abri pra lixeira é contigo, velho. Só vai, vai fundo, sem parar, vai fundo, vai fundo, vai fundo sem parar. Porra de caleta, de vestir fundo sem parar de novo, mano. Carabano, tomou flash na cara, só vai. Tá na liga, continua ali na liga. Liga de alf. O cara da B deu back aqui. Fala lá pra você não. Tem um aí só. Como assim, mano? Deve fazer matar um cara. Seu pai me deu conta de usar a camisinha, velho. Esse é o seu filho. Ele não tinha ativista, acredita, mano? Olha que moleque bom, mano. Mano, que moleque do cara. A ativinha tá caravada. Bora, vou fazer smokepont. Corotave tóxica. nieuwaficiona. Isso,そé uppn gods. Ó, nós falamos. Opa, olha, cara. Licença mas tem a ser para outra, velho. Ah, olha, e vai fazer uma lança aqui. Não vai, velho, cara. É incrível que tenha se ap Stat. Tô muito cego, velho. Tô muito cego. Tô muito cego, velho. Tô muito cego, velho. Porra, jogar, mi, viado. Jogar, abrir pixel, mano. Não tem tempo não, vai chegar back, viado. Se não abrir, 12x12 pros 13, velho. Isso é louco. Quero saber de uma coisa, mano. Do chat, Liga. Só vai. Mangão uma meio aí, hein. Mangão uma meio que ele vai descer Liga ou banheiro. Já tá aí, ó. Vamos? Gostou? Calma o jogo agora. Tenta pescar um de alpe aí. Vai lá, vai lá. Tem mais um aí, mano. Tem mais um. Tem com medo, tem com medo. Pode deixar o back chegar, não, mano. Cadê? 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 Bota pra rua, bota pra rua, velho. Lixeira, lixeira. Você pegou. Lixeira. Vai lá. Olha o DL mental. Caralho, que barulho. Caralho, que barulho. Deixa eu dar mais um. Deixa eu dar mais um. Ai, que tapa engastir. Deixa eu dar pro B, né? Vai se matar aí. Olha, coitado desse menino aqui, meu Deus. Coitado desse menino aqui, perdido. E vou de novo. É, o primeiro tem que fazer a flash lá na... A principal M, ó. Bunga e pula. Só bunga e pula pro barquinho. Foda-se. Hum? Ah, o rush vai tomar. Ah, dá bliga, dá bliga, dá bliga. Ah, 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 dá bliga, dá bliga, dá bliga. Entra B, entra B, entra B, mano. Confia. Vai B, vai B. Calma, 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 calma. Faz bomba aí, faz bomba aí, por favor, Azul. Ah, não sei mesmo. Caminhão, cara. Caminhão, caminhão. Sei lá o que você tá fazendo, cara. Na moral, só tinha que jogar rápido. Agora os caras já tá ficando. Tem um cara aqui, mano. Ele chega avisando ainda. Tem um cara sem saída. Cagou. Tá botando a C4, mano. Licença, cara. Meu Deus, tá fazendo. Comendo a cor de quem tá lendo. Com saída, com saída. Com saída, ultimo. Com saída. Com saída. Flushbrain. 2 Alph, hein. Tá na água, gente. Tchiu, tchiu. Tchiu, tchiu. Tchiu, tchiu. Tchiu, tchiu. Tchiu. Tchim, tchiu. Tchim. Alvo na base. Tchim. Peguei aí. Fui, 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 fui. Pega a mão que é no central. Desceu. Tá aqui embaixo. Meu deus caga muito mano, o nego vem atirando velho O nego do cara é infeliz mano, você quer que ele não caga como? Não mano, é só rushar do cara tá atirando lá amarelo E ai você rushando amarelo atirando no nada velho Beitando a gente, sei lá o que tá fazendo Ok, next to me Nossa maravilha, você desafia level 13, você fica 12-27 sem nenhum highlight Tem vergonha na cara não mano? Ah lá é bagulho feio da porra, 12-27 sem nenhum highlight mano Onde eu vou agora hein Não joga mais, vai dormir, amanhã você joga, pelo amor de deus Sim É, vai perder o jogo dos outros nem fudendo P**** 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 Cimento, cimento P**** Ninguém comeu ali velho Dois ali Olha esse amarelo Meu deus do céu Olha os dois ai né Olha, atirou, 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 atirou P**** 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 Cimento de jogo P**** Mas não passou né Falmo falmo, falmo falmo Alguém aplaude comigo, pelo amor de deus Eu não consigo apertar o C e aplaudir, mano. Tô batendo no peito. Cara, esse aqui ainda vai pro Vertai ainda, velho. Ah, eu não acho. Ah, tá agora. Os caras tão de sacanagem. Tá de novo na liga aí, ó. Legal, legal. Ah, ele morreu. Maram, ele tá pra... Pra entrar, velho. Banheiro. Foi banheiro. Foi perto, foi perto. Cara, deita, velho. Ah, caralho. Só pra dormir aqui, os caras vêm. Tô com o meio de novo. Tô com o meio de novo. Tô com o meio de novo. Cara, o cara tá mais liga, mano. O cara tá mais liga, mano. Os caras falam que não é B. Não vai é. O que é, mano? O cara tá dominado lá. Os caras começam a subir. O cara tá indo pra mim. O cara tá indo pra mim. Com o meio de novo. Aqui é o E-Bomb. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui. Subiu aqui, subiu aqui. Para esse cara aí, por favor. Boa. Desce, 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 desce. Faz a flash, faz a flash na B, faz a flash na B, rápido. O cara desceu, por favor. Desceu. Tem a alpeio na rua. Tu pegou? Pegou. Tem um cara aqui, velho. A próxima, velho. Tá na lixeira. Segura, filho. Ai, bagou fundo, mano. Cadê você? Tá olhando na rua? Eu tô aqui. A bagou fundo. Tem um fundo. Boa. Boa. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Falou, falou, boa noite. Valeu. Falou, mano. Também vou. Carancha.